Na reportagem a seguir, você conhece o trabalho desenvolvido pela Next Tecnologia da Informação. Hoje é praticamente impossível viver sem internet, para trabalhar, para o lazer, para se informar. Mas quando o serviço é utilizado por empresas, nem sempre o estabelecimento conta com um profissional adequado para fazer esse tipo de manutenção. É quando começa o trabalho da Next, especializada na tecnologia da informação. Nós conseguimos criar uma metodologia própria de gestão, e essa metodologia permite hoje que nós prestemos um bom serviço e com um preço que acaba sendo muito satisfatório ao nosso cliente, devido ao fato que ele acaba economizando com relação a custos trabalhistas, quando ele tem que fazer a contratação de um profissional, sabendo que um profissional de TI com qualidade hoje é difícil no mercado e também a um custo bem alto. Na prática, o suporte pode ser feito de três maneiras, através do telefone, por comunicação eletrônica e também por um sistema próprio de TI. E tudo é monitorado 24 horas por dia, inclusive os clientes, em tempo real. Nós fazemos toda a parte de estar ao lado do cliente verdadeiramente, pensando o negócio junto com ele. E assim nós conseguimos garantir qualidade e também que não ocorra problemas. Nós conseguimos previr isso, né? E nessa previsão que fazemos, nós conseguimos ter bastante produtividade, agregar bastante produtividade para os clientes. O resultado é o aumento da produtividade das empresas e também a redução de custos. E se para todo o país o ano de 2016 foi ruim por conta da crise econômica, para o Adriano foi uma oportunidade de investimento. Diante de uma grande demanda que nós tivemos e também do formato de atendimento e metodologia que criamos, o atendimento ao nosso cliente, quando ele fica geograficamente distante, ele é um pouco complicado por questões de custo. Então, contratamos uma empresa especializada em expansão e identificamos que a melhor forma de expandir seria através do mercado de franquias. Em todo o Brasil, a Next conta hoje com quatro unidades em operação, mas só neste ano a quantidade de novas franquias deve subir para 22. O nosso franqueado pode operar home office e posteriormente ele pode mudar para o modelo office, que é o mesmo que nós utilizamos. O nosso franqueado pode operar home office e posteriormente ele pode mudar para o modelo office, que é o mesmo que nós utilizamos. O nosso franqueado pode operar home office, que é o mesmo que nós utilizamos.